Hum, goste do dublador de Araque? Sim. Pare com esse medo do Nestor Severo, filho. Eu tenho medo dele, sim. Aquele olho dele parece olho de filme de terror. Não tenha medo dele. Ele não faz mal a criancinha nenhuma. Só fez mal a Petrobras. É sério? Sim, é isso mesmo, meu filho. Ele só fez mal ao Brasil. Sério mesmo? É isso? Hum, esse é o único mal que ele fez e tá pagando. E aí, gostou do vídeo, bro? Poxa, não gostou, velho. Puts, o cara se esforçou. Que pena. Mas enfim, se você gostou, velho, se inscreve. Dê o seu like. Comente. Compartilhe. O truta dublador de Araque vai agradecer. E aí... E aí...